É assim ó, é o refrão todo mundo Mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Quero ouvir? Mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Desse jeito, uns caem pra esquerda, outros pra direita Mas nós não somos atingidos e nem caímos, pois temos Jesus Cristo Mil cairão, dez mil cairão, mil cairão, dez mil cairão Mil cairão, dez mil cairão, mil cairão Se vocês querem ouvir, mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Quero ouvir? Mil cairão, dez mil cairão, mas eu não, eu não Mil cairão ao seu lado, dez mil a tua direita Tu não serás atingido contra o seu inimigo Pra obter vitória tem que lutar Se você se sente fraco, ele irá te sustentar A fidelidade do pai, honra seu povo na terra Seja de noite ou de dia, ele não falha Confia, age com sabedoria, guarda sua vida e vigia É isso que nos tranquiliza Estou brindado, bem protegido Na sombra do onipotente, é que eu vivo Tenha fé na sua vitória Deus já preparou com glória Não tema os terrores da escuridão Pois a luz que prevalece está em você E não há nada que a possa deter E não há nada que a possa deter Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não O inimigo se coloca à frente Prepotente, armado até os dentes Ao nosso respeito, vários anjos estarão Pesadão, boladão na contenção O livramento vem do alto É só confiar A estratégia pra guerra Ele revela Eleva os meus olhos para os pontes De onde me virar o socorro O meu socorro é o Senhor O meu socorro vem do Senhor O meu socorro vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Desse jeito meu irmão Faça barulho pra Jesus Cristo nessa tarde Porque você não vai cair Medo de lutar, medo de vencer Medo de soco, medo de tiro De longe há visto O inimigo não temerei Deus é comigo, o filho do homem Que me conduz, tá de cara lipo E não usa capuz Olhos de fogo, queimos da esquerda Boca de espada, cortos da direita Na arena armado estou Quem me investigou a madura Foi o grande eu sou A bíblia na mão, escudo da fé A força divina me mantém de pé De pé estou e cuido Para não cair Quero vencer o gigante como fez Davi Olha aí o inimigo contra você Ele não vai prevalecer Cabeça erguida, siga em frente Marchia, escorpião e serpente Em cima deles estão os seus pés Que guiam o povo igual a Moisés Para a terra prometida Deus preparou um bom lugar pra você nessa vida A vitória Você vai contemplar Não baixe a guarda, continue a lutar Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Só vocês Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Tá doido? Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão, dez mil cairão Mas eu não, eu não Mil cairão Essa é a palavra Eu não, eu não! Glória a Deus! Maravilha, obrigado, velho!